No mundo quase sempre complicado dos impostos, o conhecimento é fundamental. Entenda melhor agora o tamanho da carga tributária no Brasil e conheça uma contadora que se especializou em assessorar médicos. É que esses profissionais têm altos tributos a pagar. Estamos num escritório de contabilidade. A Rita é contadora há mais de 20 anos. Atualmente trabalha focada em atender profissionais da área da saúde. Ela sabe que essa profissão é cheia de desafios. Acompanhar as atualizações da legislação, tanto previdenciária como federal, estadual. Mesmo com o simples, a gente tem muita dificuldade, porque o simples nem sempre é tão simples, principalmente com a substituição tributária. Então isso é bastante complicado. A outra dificuldade são as inúmeras declarações que a gente tem que fazer. Então para lucro presumido, existe N. A Rita tocou num ponto importante. No Brasil, quando se abre uma empresa, existem três regimes tributários. Simples nacional, lucro real e lucro presumido. De acordo com o artigo 247 do Regulamento do Imposto de Renda, lucro real é o regime tributário que leva em conta o lucro líquido das empresas para o cálculo dos impostos. Normalmente é recomendado para empresas com lucro inferior a 32% da receita bruta. Já o lucro presumido é uma tributação simplificada para o cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. Regime vantajoso para empresas com lucro superior a 32% do faturamento. Para saber qual regime escolher é preciso fazer as contas. Nem sempre é vantajoso mudar do lucro presumido para o Simples Nacional. A Regina deu a seguinte orientação para o médico. Ele começaria aí com 16% em torno, quase 17%, sendo que no lucro presumido ele pagaria 13,33%. Então não compensa só, ah, vou ser Simples. Não, não dá. Tem que fazer um estudo detalhado da atividade, calcular certinho. Se ele tem empregados, a gente tem que inserir o cálculo do empregado, que é o INSS. Aí soma o INSS com o lucro presumido e compara com o Simples. Se der ok, muda. Se não der, permanece como está. Decisões difíceis para quem não é especialista no assunto. Eu peguei um cliente da área médica e vi que haviam muitos erros. Por exemplo, o cliente trabalha com plano de saúde. O plano de saúde, independente de você emitir nota, ele te informa para a Receita Federal. Então ali é uma sonegação. Então eu percebendo isso e pagava o imposto duas vezes, porque se retire, ele não tinha o que pagar. Aí eu falei, pronto, esse aqui é o que eu vou trabalhar. Então o médico, ele não está preocupado com quanto que entrou na conta dele. Ele quer saber que entrou, ele não faz cálculo. Então a gente faz esse cálculo. Mas também tem profissional que se dá bem sozinho. A Silvia é psicóloga. Ela decidiu declarar os impostos a pagar pelo nome de pessoa física mesmo. Para isso, passa para os clientes os dados corretamente. Eu dou a opção dele pagar ou por sessão ou por mês. Eu deixo que eles escolham a forma de pagamento. Para mim é indiferente. E aí eu, à medida que eles vão pagando, eu emito um recibo como pessoa física. Eu estou com a minha empresa inativa, então eu estou trabalhando como pessoa física. E emito o recibo. Aí na declaração de imposto de renda, a gente declara. Eu pego o CPF, eles pegam o meu CPF. E a gente faz essa declaração em conjunto. Como o volume de atendimentos não é tão grande, ela mesma organiza tudo. Como pessoa física, não. Eu mesma que faço o meu imposto de renda, eu que faço o controle dos meus pagamentos, tudo. Enquanto a empresa necessitaria, mas como autônoma, só eu não precisa. Para não pagar muito imposto de renda, ela toma cuidado com as deduções. Não, porque a minha renda ainda é pequena e eu tenho filho pequeno, então pago escola. Então, deduz de alguma forma. Ou eu recebo ou eu não pago. Não cheguei a pagar ainda. Como autônoma, eu uso o Carnê Leão e a gente ainda tem os descontos. Por exemplo, o aluguel daqui da sala. Eu posso deduzir despesas com manutenção, com cursos. Então, isso ajuda a gente também nesse sentido. De acordo com os dados da Receita Federal, em 2013 e 2014, a carga tributária bruta do país ficou em torno de 32% da soma de todas as riquezas produzidas. Para falar mais sobre impostos, conversamos também com o economista Carlos Eduardo de Freitas. Ele foi diretor do Banco Central em dois períodos e fez uma avaliação do peso dos nossos impostos. Os países de classe média costumam ter uma carga tributária menor, na faixa de 24%, 25% do produto interno bruto. Os Estados Unidos têm uma carga tributária mais ou menos desse tamanho do nosso, embora seja um país muito rico. Os países europeus têm uma carga tributária bem maior, mas são países muito mais ricos do que o Brasil. Então, eles têm um programa de seguridade que é muito mais eficiente, claro, muito mais eficaz, muito mais amplo do que o do Brasil, mas são muito mais ricos. O advogado Erick Indrilo também faz uma comparação com os países desenvolvidos. Eles adotam um sistema de generar mais o patrimônio e a renda. Então, os impostos de renda nesse país são mais altos, o imposto sobre patrimônio e soberança é bem mais alto do que o nosso, ao passo que eles têm uma tributação menor sobre o consumo. A gente dá como exemplo muitos Estados Unidos. O sistema europeu é um sistema que onera tanto o patrimônio quanto a renda também, assim como o consumo. A maior parte da carga tributária é por causa dos impostos sob responsabilidade da União. Na sequência, vem os tributos dos Estados e depois os dos municípios. Na verdade, ela fica com coisa como 64 e os Estados e municípios, em vez de terem apenas 31, 32, têm, na verdade, 36. Então, minora, mitiga um pouco essa desigualdade. Agora, por que isso é problemático? Porque os Estados têm, sob sua responsabilidade, a educação, a segurança pública e, em larga medida, também a saúde pública. E isso são despesas muito onerosas. A União concentra, no fundo, por causa do programa de inseguridade social. Então, o problema é que existe aí, em última análise, um certo conflito entre o programa de inseguridade social e as necessidades da educação, da saúde e da segurança pública. No Brasil, os impostos que mais pesam estão ligados à contribuição para a Previdência Social, com 36% da arrecadação. Na sequência, vem o imposto de renda. O economista lembra que haveria um aumento da carga tributária se o imposto do cheque CPMF for recriado. A discussão está no Congresso Nacional. Aí nós estaremos falando de um aumento da carga tributária. Nós estamos falando em passar a carga tributária desse patamar de 32 a 34 para alguma coisa já numa faixa mais elevada de 36, 37. Aí já começaria, a meu ver, a entrar naquela região perigosa onde a carga tributária começa a prejudicar a geração de renda. No próximo bloco, veja como o aumento de impostos pesa diretamente no bolso do consumidor.